A CIDADE NO BRASIL Itachi, parece que você se encontrou. Hum, desculpe, mas você não pode deixar a gente aqui. Você não pode me derrubar aqui. Você pode me derrubar aqui. E aí O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.